Eu também te amo, lindeza. Viu? Fica assim não que tá tudo bem. Queria nesse momento que apagassem a luz deles aí agora, quem tá com o técnico da luz aí. Diminui a luz do público aí. Diminui, pode apagar ela. Apaga. Queria nesse momento que vocês ligassem o celular, ligassem a lanterna e jogassem pra cima. Quer se eu vou postar no meu Instagram pra reforgar o vagabu? Show. Que legal. Todo mundo nesse canto aqui também, ó. Pá. Dois, bola. Isso. Toca. Essa a gente vai fazer com o celular. Jogado pra cá, pá, 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 entendeu? Do pique do Pelé. Deixa ela bem baixinha que a gente vai cantar, gente. Pera aí. A mãozinha. A mãozinha. Só você. Malzinha. Você. Você e você? Outro. 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 Outros marros pra correr pro ar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra aumenta, aumenta, família. Outro mundo pra aumenta, pra aumenta. Não aceito mais barulho que tiro de leitão. Nessa boca me do cigarro de lenta. Voltou pra casa, eu chego quase. Segurou. Mandei você lá em cima aí que agora eu vou botar. Ô Igor, bota a pancada pra gente sair do chão aí. Pô Dudu, tem dois pra mim? Pá, demorou. Bota a pancada, aquelas que eu gosto quando eu tomo uma. Eu boto pra tu te repetir um monte de vezes. Ah não a boca com bem mais. Eu boto pra tu te repetir um monte de vezes. Pá, demorou. Eu boto pra gente sair do chão! Pá, demorou. Dão você lá pra cima! Isso. Ação. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Và no picô, caro, Bánche! Vamos respeitar. Três, quatro, um, forte, tira no pé do sênior, isso é? Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL